Esta é a única pessoa que pode sabotar você de verdade. E se eu lhe dissesse que existe uma pessoa que quer te atrapalhar e até mesmo sabotar você? E se eu dissesse que essa pessoa pode ficar muito animada com seus planos de mudar sua vida e mudar as coisas para melhor? E se eu dissesse que essa pessoa inicialmente o incentive até mesmo a sua maior líder de torcida no início? Porém, com o passar dos dias, essa pessoa mostra as suas verdadeiras cores. Essa pessoa acaba sabotando você. Não é óbvio no início. Começa muito pequeno. Na verdade, começa quase parecendo inocente. Mas, antes que você perceba, terá dificuldade em tomar as decisões difíceis de que precisa para dar uma reviravolta em sua vida e realizar o tipo de mudanças que sabe que precisa fazer. Parece uma pessoa muito má. Certo? Esta pessoa é muito familiar. Na verdade, essa pessoa está muito perto de você. Infelizmente, independentemente de sua intimidade com seus desejos e quem você aspira ser, essa pessoa tem um objetivo. Essa pessoa quer atrasá-lo e, eventualmente, sabotar qualquer progresso que você tenha, para que você termine onde começou. Esse indivíduo não vai parar por nada até que você termine onde começou. Esse é o ponto principal da agenda dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa assina seu nome desta forma. E o... Eu sei que isso é um choque porque, afinal, você provavelmente está lutando com algo na sua vida. Talvez seja o seu peso. Talvez seja a sua carreira. Possivelmente, é o seu relacionamento. Talvez seja a sua mentalidade, seus medos ou suas fobias. Talvez seja a sua relação com o sucesso. Seja o que for que você esteja lutando. Talvez no presente ou talvez no passado. A vida é uma luta e essa pessoa continuará a lutar. Essa pessoa é você. Por quê? Somos todos criaturas de hábitos. Por mais inaceitáveis que certas áreas de sua vida possam ser e por mais frustrado e preso que você saiba que está. Lá no fundo, uma parte de você só quer se segurar. Uma parte de você simplesmente não quer mudar. Eu sei que parece loucura. Quem não quer ser mais saudável? Quem não quer ser mais feliz? Quem não quer ganhar mais dinheiro? Quem não quer mais independência financeira? Quem não quer o melhor que a vida tem a oferecer? No entanto, existe esta parte de você que só quer sabotá-lo porque está voltada para o presente. Está preso no presente. Ele está obcecado em manter as coisas como estão. Para aprender a superar sua tendência natural de se arrastar e se controlar. Clique aqui. Este processo simples permite que você viva uma vida com propósito que continua a crescer a cada dia que passa, de modo que você acaba fazendo as mudanças que deseja. Este não é um processo fácil, mas com a estrutura certa. Você chegará lá mais cedo ou mais tarde. Você chegará lá mais cedo ou mais tarde.